Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Ryo. Hoje vamos aqui pra Tarregina, a rap do Guiomei, Himejima, Kimetsu no Yaiba. O Hashira mais forte do Gabriza. Bom, a gente fez uma live no canal, o Teva fez algumas onades, como estou falando em outros vídeos, ou se esse tá saindo antes, vai ter mais ainda do Teva. E se tiver saindo depois, ainda vai sair mais do Teva, que ele pediu pra bastante. Então, esse do Guiomei, por sinal, eu não sei muito sobre o Guiomei, assim, tipo, eu sei um pouco da história dele, porque eu já vi o próprio do WLO. Então, no WLO eu contava um pouco, algumas informações do Guiomei, e também sim, algumas informações do mangá ali, dele lutando contra o Superior 1, não sei muito, muito, muito sobre, mas, bom, é isso. E o Gabriza, né, o Gabriza vai entrar bem no personagem do Guiomei, tô bem ansioso pra ver como é. Cara, é o primeiro rap do Guiomei que a gente vê, eu queria, porque ele é um personagem muito bom, então eu queria muito ver um rap dele. Não, nem no canal, é o primeiro que eu vejo. Ah, não, tudo bem, pra mim não, pra mim eu já vi do WLO, como eu falei, por sinal. Eu nem sabia que eu tinha. Ficou muito bom, o WLO comprou muito com o Guiomei, se vocês quiserem mesmo eu já tendo ouvido, dá pra trazer pra ela reagir, beleza? Bom, é isso, antes de começar o vídeo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente posta 3 vídeos diários até o meio-dia, 4 horas e 8 horas do canal, tem vídeo no canal, beleza? E é isso, segue a gente também lá na nossa, no caso, no nosso Instagram, vai estar no primeiro link fixado e também na descrição, junto com as nossas outras redes sociais e a roxinha, beleza? Agora, sem mais enrolações, 3, 2, 1 e... Play! E se eu estiver falando assim, perdão, é que eu tô com o nariz trancado. Estamos! Caramba! Muito tempo atrás, criófos em um tempo... Você conhece o Sérgio? Eu não imaginei que disso vire sofrimento... Eu a noite, uma criança desobedeceu as regras... E não retorno antes do pôr do sol... O início de uma tragédia... Eu não posso enxergar... Meus olhos brancos só vê escuridão... A criança queria se salvar... E pra isso, sacrificou... Seus oito irmãos! Eita, bicho! Ela fez acordo com o demônio, uma aliança... Pra salvar a sua vida... Ela propôs que ele comece a mim e as crianças... Como forma de proteger nosso lar... À tarde eu sempre acendia os licencios... Mas ela jogou fora todas as velas... Iglesina e convidou o demônio... Para o nosso tempo... E imediatamente tipo o massacre começou... Quatro crianças já foram mortas, um horror... Deu o meu máximo pra ajudar as outras quatro... Eu sei que ele foi meio que embstissado... Eu acho que achava que foi ele... A utilidade a ninguém... Provavelmente foi... E sua colher é frango... A única que deu ouvidos foi a pequena... Saiu que se escondeu atrás de mim... Os outros nos abandonaram... Todas tiveram as suas gargantas cortadas... E na escuridão todas elas morreram... Tem pra proteger a todo custo o assaiô... A única criança viva nesse desespero... Seu caro sem vivo é como o inferno para mim... É tão repugnante que eu nunca vou esquecer... Pela primeira vez... Só que alguém com tanta força... Eu tinha uma quantidade assustadora de poder... Nas sereio, rosto da criatura... Tô de viradia... Brilhando só o aparecer... Eu perdi tanta coisa daquela... Não sabia... Mas pelo menos conseguia proteger... Realmente o pesadelo acabou... Mas infelizmente... Nem o brigado ela falou... Quando as pessoas vieram ajudar... Saiu disso... Aquele homem é um monstro... E ele as matou... Ela falou isso? Falou... Ela confundiu... Acho que ela achou que ele tinha matado ali... E a cantação amada... Deixou-me executar... Desde então... Treinei... Pra me tornar o mais forte... Pela... Você tá vendo chorando, Zé? Sim... Toda a força para proteger... Os olhos... O mal que vinha a acontecer... A história é pesada... Me lembrou... As crianças lá de Dororo... Triste... Mas você soube se provar... Se encurralado... Sua verdadeira natureza... Vai florar... Sei que é difícil... Mas não é impossível... A evolução só é visível... Olhamos pro início... Os pesquisadores nunca irão parar... Enquanto ainda estiver... Demônio por aí... Nós vamos lutar... Até a exorcição... Cada fragmento desumano... Que existir... E o A... Não cuquio... E não cata... Tem medo daqui... Tenho que usar... Isso agora... As marcas parecem... Esse é seu fim... Esperente... Mais bom... Tô quieto... Tô quieto... Mas ele não morre não... Mas ele não morre não... Eu não lembro... Pelo amor de Deus... Não quero que ele morre não... Então vamos... Juntos... Pois as verdades... Hoje não será eu... Lutar com toda força... Eu não lembro se ele chega a morrer... Vamos juntos... Não vamos juntos não... Eu acho que ele não morre não... Espero que não... Tipo... Eu vou gostar muito dele... Eu gosto da personalidade dele... Eu curto muito ele mano... E ele é fortão ainda... É o mais forte que tem dos pilares... Não mas eu gosto do jeito dele mesmo assim... De ele chorando assim... Quando... Quando eles vão falar se o Tanjiro vai ser julgado lá ou não... Eu acho que quando tiver um arco focado nele... Eu vou gostar bem mais... É... Não sei como... Ele só parece... Não sei qual arco ele vai aparecer na verdade... Não faço ideia... Algum arco vão ter que contar a história dele... É... Provavelmente no anime no caso né... Bom... Ficha técnica... Mix Master pelo Gabriza... Beat pelo Gabriza... Thumbnail pelo MS Dyke... Edição... Gabriza, Barry e Shine... E dublagem da intro pela Gabs... Gabs... Voz muito bonita... Bom... Eu conheci um pouco da... Do passado assim... Do Guilmei... Não... Tipo... O Gabriza... Ele deu mais detalhes... Que eu não sabia... Então... Eu tinha ouvido um rap dos Hashiras... Que contava... Tipo... Tinha uma parte que era a parte dele... Sim... E falava das crianças... Falava que ele foi julgado injustamente e tal... Era isso que eu sabia por cima assim... Mas eu não sabia exatamente o que tinha acontecido... Não sabia que ele cuidava das crianças... Não sabia que... A menina tinha entregado ele lá e tal... Eu também não sabia disso... Que ela tinha entregado ele... Eu achei bem... Bem pesada a história... É... Não é à toa que ele é o mais forte né... E... Eu sei algumas spoilers do mangá... Em questão dele lutando contra o Muzan... Dele lutando contra o Kokoshibo... Eu sei que ele... Se eu não me engano... Posso estar falando bobeira... Mas pelas informações que eu vi... Ele lutou de igual pra igual contra o Kokoshibo... É... Então tipo... Los Pirurum... Mas o Kokoshibo... Mas ele não lutou sozinho né... Não... Se eu não me engano... Ele ficou segurando o Kokoshibo sozinho... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Ele... Dá até pra ver alguns vídeos explicativos das lutas... É... Deve ter... Se vocês quiserem... Sociedade Z da vida por aí... Não acho que Sociedade Z eu não sei se vai ter... Será? Eu acho que não... Eu acho que não tem... Mas... Eu acho que não tem de Demon Slayer lá... É... Se tiver algum outros canais que explicam as lutas... Do próprio Kokoshibo... Kokoshibo... Ou do Muzan... Deixa aí nos comentários pra gente estar reagindo... Beleza? Mas como eu estou falando... Eu acho que se eu não me engano... Posso estar falando bobeira... Mas o... O Guilmei ele segurou o Kokoshibo sozinho... Não... Mas ele fala ali que ficou segurando o Muzan... Até apareceu só... Mas o que é isso que fica segurando os outros? Se eu não me engano... Nesse do Muzan... Eu acho que ele tem uma arma... A arma dele é... Uma corrente... Que na ponta tem uma bolona assim... Tipo uns espinhos assim... Da hora... Aí eu acho que ele usou aquilo pra segurar o Muzan... O designer dele é muito da hora velho... Sim... É muito da hora... Cara... Ele é da hora demais... Mas se eu não me engano... Ele segurou o Muzan até o sol... Porque eu acho que eles... Até apareceu o sol né... Até apareceu o sol... Porque eu acho que eles não iam conseguir derrotar o Muzan... É difícil... E eu acho que é se eu não me engano... Acabou assim o mangá né... Eles derrotando o Muzan no sol... E é isso... Eu não lembro muito bem... Eu posso estar falando bobeira aqui... Perdão tá... Eu nunca vi um mangá nessa parte... Isso que eu estou falando é informações de que eu vi por aí... E nem lembro por onde mais... Na vida... Mas é isso... Muito obrigado Tevo... Por ter feito a sugestão... Valeu... Muito obrigado por ter comentado esse rap incrível... Eu não sabia que tinha um rap do Guiomei e do Gabriza... Se não fosse o Tevo... Então muito obrigado... É isso... Espero que vocês tenham gostar da reação... Se você gostou deixa o like... E muito obrigado pelo 7k... Bora 10k... Que vocês são insanos... E... Bye... E tchau... Eu não vou saltar até amanhecer... Agora chegou... Meus alunos eu peço perdão... Então vamos juntos... Pois as verdades de hoje não serão... Eu vou lutar com toda força para proteger... Os humanos do mal que vinha acontecer... Rezar pra que os demônios... Eu só vou te ouvir...